Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenheiro de Plantão. Professor Alexandre Neves, hoje nós vamos resolver um exercício sobre vibrações. Então aqui nós temos um caso onde uma barra dobrada mostrada na figura tem massa desprezível e suporta um cursor de 5 kg em sua extremidade. Esse aqui é um exercício que eu chamo de martelo de Thor, preso numa mola, coisa bem feia. Determina a frequência natural do sistema. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos provocar um pequeno deslocamento nessa massa. Como ela está presa nessa mola aqui, num suporte, e ela gira em torno de B, a gente vai provocar um pequeno deslocamento aqui na massa. O que é esse pequeno deslocamento? A gente vai provocar aí um ângulo muito pequeno em relação ao que nós temos no sistema em repouso. Então aqui eu vou fazer um novo desenho para poder entender o que vai acontecer com o deslocamento. Então a nossa barra vai ser deslocada, um pequeno ângulo θ, que ele está aqui. Dessa forma, esse ângulo θ também vai aparecer aqui. Então nós temos uma condição em que isso provocou um pequeno desequilíbrio. E aqui o que vai acontecer? Eu tenho um triângulo, tanto nessa condição quanto nessa condição aqui. Se eu tenho esse triângulo aqui e eu conheço essa distância, essa distância que vale 200 milímetros, o que eu vou poder fazer? Vou resolver esse triângulo de que forma? A minha distância aqui é 200, meu ângulo θ está aqui, quer dizer que esse pedaço aqui é cateta adjacente. Eu conheço a hipotenusa, Então eu vou ter para a cateta adjacente 200 vezes o cosseno de θ. Esse aqui é cateta oposto. Então se ele é cateta oposto, 200 seno de θ. Mesma coisa vale para esse caso aqui. Eu provoquei aquele mesmo deslocamento, θ. Essa componente aqui é a componente adjacente. Como eu tenho aqui 100 milímetros, então essa aqui vai ser uma componente sem cosseno de θ. E essa aqui uma sem seno de θ. Isso aqui é extremamente importante para poder entender o que vai rolar na resolução do exercício. Então aqui eu vou colocar, que é um deslocamento, vou chamar de x, esse outro elemento aqui vou chamar de y. Então eu sei que esse x e esse y, x, ele vai ser 100 seno de θ. 100 seno de θ. E esse aqui vai ser o 200 seno de θ. Ok? Então a partir daí, nós vamos fazer o seguinte. Quando provocar esse desequilíbrio, neste ponto aqui tem uma mola. Então aqui vai aparecer uma força elástica. Vou chamar de f. E aqui eu vou ter o que vai tentar restaurar a condição de equilíbrio. Então, quando eu provocar esse pequeno deslocamento aqui, aqui eu vou ter a componente da massa vezes aceleração. Então, eu tenho essa componente aqui de massa vezes aceleração em y. E aqui eu tenho a componente f, que vai ser k vezes x. Por quê? Porque é a força da mola. Então, nós vamos montar uma equação. De que forma? Soma dos momentos em relação a esse ponto, que é o B. Então, a soma dos momentos em relação a B tem que ser igual à soma dos momentos restauradores. O que eu chamo de momento restaurador? Ele vai tentar voltar à condição de equilíbrio. Adotando o sentido anti-horário positivo, eu vou ficar com o que... Com quais elementos aí? Essa força aqui foi a força que está sendo provocada pela mola. Então, seria o que? F vezes o braço em relação a B. Olha bem. O braço em relação a B vai ser essa distância aqui. Quem é essa distância aqui? Essa distância é sem cosseno de teta. É igual. Isso está girando no anti-horário, certo? Por isso que ele ficou positivo. Esse cara, ele vai girar no horário em relação a B. Então, ele vai ficar menos massa vezes a aceleração em Y vezes o braço. Qual que é esse braço aqui? Esse braço vai ser essa distância aqui. 200 cosseno de teta. Aí, eu tenho que lembrar o seguinte. Como esse ângulo aí, esse teta é pequeno e eu vou ter duas componentes que eu não conheço, que é o seno e o cosseno. Então, na condição do teta ser pequeno, o seno de teta ele vai ser aproximadamente o valor de teta. Isso aqui é uma condição de linearização. E o cosseno de teta, nas condições, quando ele é muito pequeno, ele vai ser próximo de 1. Ok? Então, dessa forma, o que vai acontecer? A minha força F é K vezes X. Então, K vezes X vezes 100 cosseno de teta é igual a M vezes aceleração em Y 200 vezes cosseno de teta. Eu já afirmei aqui que o cosseno de teta é 1, porque o teta é pequeno. Então, quer dizer que esse cara vale 1 e esse cara também vale 1. Com isso, eu vou ficar com K vezes... Quem é o X? O X está aqui, é o 100 vezes seno de teta vezes o braço, que é 100. É igual a menos M vezes aceleração em Y vezes 200. Aqui, eu estou fazendo tudo em milímetro. Agora, eu vou passar tudo isso aqui para metro. Então, aqui eu tenho 100 milímetros, 100 milímetros, 200 milímetros. Então, vai ficar K vezes 0,1 seno de teta na condição de ângulo pequeno ele é o próprio teta vezes 0,1 é igual a menos M vezes a aceleração em Y vezes 0,2. Bom, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer essa aceleração em Y ser substituída por algo relacionado a teta. Então, eu vou lembrar o seguinte, Y ele vai ser 200 seno de teta ou 0,2 seno de teta. Como teta aqui é pequeno, seno de teta é aproximadamente teta, então 0,2 vezes teta. Eu vou precisar da aceleração. Então, eu vou derivar esse cara aqui. Derivando primeiro aqui, 0,2 teta vai ficar 0,2 teta ponto que seria a derivada dele. Vou derivar novamente para encontrar a aceleração. Então, 0,2 vezes teta dois pontos. Então, agora eu já tenho a aceleração de Y. O K é 400, então eu vou ficar com 400 vezes 0,1 vezes teta vezes 0,1 é igual a massa é 5 quilos menos 5. A aceleração que eu encontrei é 0,2 teta dois pontos vezes 0,2. Então, fazendo essa conta aí, eu vou chegar em que? Aqui vai dar 4 teta e aqui vai dar menos 0,2 opa, 0,2 teta dois pontos. Dessa forma, eu vou passar esse elemento para o lado de cá, então ele vai ficar 0,2 teta dois pontos mais 4 teta é igual a zero. vou dividir isso aqui por 0,2 dividindo por 0,2 vai ficar teta dois pontos 4 dividido por 0,2 vai dar 20 teta é igual a zero. Com isso, eu encontrei a equação diferencial do movimento. Para eu descobrir a frequência natural, eu vou pegar esse elemento aqui, e vou tirar a raiz quadrada dele, porque é o valor que está preso a esse teta e isso daqui aparece só com aceleração. Então, dessa forma, eu posso pegar só esse valor e tirar a raiz quadrada. Então, o ômega n vai ser a raiz quadrada de quem está preso a esse elemento aqui, que seria o 20. Então, o ômega n vai ser aproximadamente 4,47 radianos por segundo. Então, aqui nós temos a frequência natural desse sistema que é conhecido como martelo de Thor. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Gostou do vídeo, dá um curtir e até o próximo vídeo. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti